Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês um pouco sobre classe abstrata e interface. Essa foi uma pergunta que eu recebi num post, num vídeo anterior que eu publiquei aqui pra vocês, sobre orientação a objetos, sobre o básico, a introdução, os fundamentos da orientação a objetos, e eu recebi essa pergunta umas 4, 5 vezes lá, sobre a diferença na prática entre interface e classe abstrata. Pra ajudar no C Sharp 8 ou superior, ainda a gente tem a possibilidade de implementar um código nas interfaces, olha que bagunça, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo pra gente ver na prática aonde que a gente usa um caso, aonde que a gente usa outro caso, tá bom? Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 8 vezes Microsoft MEP, se você está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar que isso ajuda muito o meu trabalho. Muito bem, então, pessoal, eu estou aqui num app limpo aqui, né, com Visual Studio Code, vou até dar uma aumentada aqui no código pra gente poder entender melhor. Eu tenho um programa, um console application aqui dentro, e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre o uso das interfaces e de classes abstratas aqui dentro do C Sharp, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho pra contar pra vocês é que as interfaces, elas agem como um contrato, então, toda vez que a gente quer definir um contrato, a gente cria uma interface. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, eu vou criar tudo no mesmo arquivo aqui, porque a gente sabe que isso não é uma boa prática, é legal você separar em arquivos diferentes, e a gente pode criar aqui um public interface e pagamento, tá? Normalmente eu gero com o i aqui na frente pra definir que é uma interface, mas também é questão de convenção, o uso de cada um. E nessa classe aqui, nessa interface de pagamento, eu não posso ter implementações, né? Eu não posso vir aqui e colocar um public void, minha funcão, tá? E ter algum código aqui dentro, tá? Qualquer código aqui dentro. Eu não posso ter essa implementação desse método, só posso ter assinaturas aqui, ó. Ele só permite que a gente tenha assinaturas de métodos, que é dado pelo retorno e o nome da função via parâmetros, sei lá, string e qualquer coisa. A gente só pode ter isso dentro das interfaces. Então, esse é o primeiro ponto sobre interfaces aqui. Elas funcionam, de fato, como um contrato. E dessa forma, né, por ser só um contrato, a gente não consegue instanciar interfaces. Eu não consigo fazer isso aqui, ó, var pagamento igual a new e pagamento, tá? Eu não consigo ter essa implementação aqui, eu não consigo ter essa instância aqui. Ele vai falar que interface é uma interface, né? Não é um objeto, não é uma classe, não posso instanciar ele, não posso transformar ele num objeto, tá bom? Então, sempre que a gente precisa definir algo, né, ter uma definição, ter um contrato de alguma coisa, a gente opta sempre por interfaces, então eu posso vir aqui e colocar que eu tenho um date time, por exemplo, vencimento, tá? Eu posso colocar aqui que eu tenho, deixa eu colocar um get set aqui pra ele, tá? Transformar ele numa propriedade. Eu posso colocar aqui que eu tenho um decimal, valor pagamento set, tá bom? E eu posso ter qualquer método que eu queira aqui dentro dessa interface, desde que eu não tenha implementação nela. Então, a interface, ela tem o propósito do quê? De eu posteriormente vir aqui e executar o seguinte, ó, public class pagamento, tá? Dois pontos e pagamento. Então, ó, tô implementando uma interface, tô fazendo uma implementação da interface pagamento aqui. Quando eu der o ctrl ponto, ele vai aparecer até a opção aqui pra mim, ó, implement interface. Então, eu vou ter a implementação dessas duas propriedades, no caso, e qualquer outro método que eu venha a ter aqui. Deixa eu colocar aqui um void pagar, tá? Com decimal valor. Então, é só a assinatura do método. Se eu vier aqui de novo, a ctrl ponto, eu vou implementar essa interface. Então, olha que bacana, né? Então, eu tenho a implementação desse pagamento aqui. Então, o pagamento tá seguindo uma interface e pagamento, tá? Deixa eu só dar uma refatoradinha aqui no código que ele gera, que não precisa retornar nada, né? Então, a gente tem uma classe pagamento aqui seguindo o contrato de pagamento. A gente pode repetir essa mesma interface, esse mesmo contrato aqui, pra outras classes. Então, eu posso ter uma public class pagamento via cartão, que implementa o ipagamento também, tá? Então, eu posso ter várias classes implementando o mesmo contrato. Então, olha que legal. Então, o que a gente fez aqui? A gente definiu um contrato de pagamento e todos os nossos pagamentos, né? Todos os pagamentos dentro do sistema, eles devem passar pela interface de pagamento. Agora, obviamente, eu posso vir aqui, ó, e falar var pagamento igual a new pagamento, tá? Tanto que eu posso fazer isso aqui, ó, pagamento via CC e criar um pagamento via cartão de crédito, tá? Então, eu consigo ter as duas instâncias, porque são instâncias da classe e não da interface, tá? A interface eu nunca consigo instanciar e ela serve só como um contrato, como um conjunto de definições também. No curso 1975 do Balta, por exemplo, eu uso a interface até pra segregar um pouco os tipos, né? Tem também vários conceitos por trás da interface, como o princípio da segregação por interface, do solid também. Depender sempre de abstração, né? Que é uma interface e nunca de implementação, que é uma classe, tá? Então, tem vários pontos pra adentrar nessa questão de interfaces aqui, tá? Mas não é o ponto desse vídeo aqui, não é entrar em tantos detalhes da interface em si. Se a gente tem a interface, que ela define que é um contrato, pra que serve, então, uma classe abstrata? Se a gente, se eu vier aqui e extinguir essa interface, né? Se eu tirar essa interface do nosso sistema, e eu definir que eu tenho pagamento, né? Então, eu tenho pagamento aqui, pagamento via cartão de crédito, e possivelmente eu vou ter um pagamento também via boleto, tá? Vou deixar aqui pagamento via boleto, tá bom? Agora a gente não tem mais a interface de pagamento, eu vou tirar ela daqui, tá joia? Então, a gente tem uma classe pagamento via cartão, pagamento e assim por diante. Então, faz sentido, né? A gente tem um pagamento, pagamento via cartão, pagamento via boleto. E, no nosso pagamento, todos eles têm data de vencimento, todos eles têm um valor, só que, vamos supor que o método pagar ali, ele seja diferente, né? Pra cada tipo de pagamento. Então, pagamento via cartão, ele vai ser pago usando uma ferramenta XPTO, um gateway de pagamento, pagamento via boleto, a gente vai simplesmente gerar o código de barras, enfim, N formas de trabalhar. O que a gente pode fazer, então? Faz sentido, por exemplo, a gente ter um pagamento, só pagamento. O que é um pagamento? Um pagamento via cartão, um pagamento via boleto, um pagamento via PayPal, um pagamento via Apple Pay? Eu não sei, tá? Talvez esse pagamento no nosso sistema, ele seja só uma abstração. Então, no conceito de classe abstrata, eles agem quase como um contrato pra gente. Então, eles fornecem uma base pra que outras classes possam ser moldadas. Então, eu quero que todas as classes do meu sistema de pagamento, elas derivem de pagamento. Então, o pagamento via cartão de crédito, ele não deixa de ser um pagamento. Então, vamos colocar aqui, ó, o pagamento nele. Tá? Quando a gente faz isso, obviamente, ele vai colocar aqui as propriedades como amarela embaixo. Ele vai colocar um grifar aqui e falar, ó, já existe, porque você tá herdando de pagamento. E no pagamento, a gente já tem o date time e o decimal aqui pra vencimento e valor, tá? E, inclusive, o método pagar. Eu vou deixar o método pagar, vou tirar essas duas propriedades aqui, porque não faz sentido pra gente ter mais, já que elas estão no pai. Tá? O que eu quero dizer é que se a gente vier aqui, criar um var pgto igual, não façam isso, tá? Mas sejam mais explícitos os nomes. No pagamento via cartão, eu vou ter o valor e o vencimento, tá? Embora eles não estejam definidos no pagamento via cartão de crédito, eles estão definidos no pai, tá? E no pai, a gente consegue acessar através do filho quando a gente faz a herança. Tá bem? No boleto aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Esse daqui também é um pagamento. Pagamento, não pagamento via cartão. Vou tirar essas duas linhas aqui. A gente tem, então, a gente tem um método pagar aqui nos dois. Como a gente viu nos vídeos anteriores lá sobre polimorfismo, né? Eu posso marcar esse método aqui, virtual. Posso marcar esse método aqui como virtual, que é o método pagar. E posso colocar o override aqui, tá? Pra sobrescrever esse método pagar. Afinal, ele vai ter formas diferentes nesses objetos aqui. Então, eu pago aqui de uma forma, aqui eu pago de outra e assim por diante. Beleza, mas ainda tem um problema. Nada impede de eu vir aqui, por exemplo, e falar assim, var pagamento igual anil pagamento, tá? E fazer uma instância de um pagamento. Só que, como a gente comentou agora há pouco, o que é um pagamento? Um pagamento por si só não se resolve. Um pagamento por si só não existe. Ele é algo abstrato, tá? O que existe é um pagamento via cartão. O que existe é um pagamento via boleto. Então, a finalidade das classes abstratos é justamente essa. Então, eu posso vir aqui e marcar essa classe como abstract. Então, ó, public abstract class, eu não vou mais poder criar uma instância do pagamento. Então, essa classe aqui, a partir de agora, ela não pode mais ser instanciada. Ela só pode ser herdada. Então, ela tá sendo herdada aqui embaixo, tá sendo herdada aqui embaixo também. Porque ela não pode ser instanciada. Eu não consigo dar um new no pagamento. Então, nesse caso, a gente deixou o pagamento como uma abstração, tá bem? Porém, nas abstrações, nas classes abstratas, diferente das interfaces, a gente tem implementações. Então, essa aqui é a implementação de uma propriedade. Nota que se eu vier aqui, se eu tivesse vindo aqui e implementado a interface e pagamento, por exemplo, eu ia ter que escrever essas propriedades, tá? Dentro do meu pagamento via cartão. Então, porque o e pagamento é uma interface, ele só define um contrato, tá? A classe abstrata, por sua vez, ela já tem um padrão, tá? Ela já oferece uma base pra gente se moldar em cima, tá bom? Então, inclusive aqui, ó, no método pagar, que é um virtual, eu poderia ter um código aqui. VAR X igual a 25, qualquer código. Assim, eu vou dar um console.writeLine aqui, pra ficar melhor, né? PagamentoBase, tá? E depois você consegue chamar o pai dessa classe, né? Esse método pai, se você quiser chamar o pagar do base, você consegue acessar ele pelo base.pagar. Então, você consegue fazer isso aqui dentro do C Sharp, tá? Você tem que colocar um valor aqui. Colocar 250 pra ele aqui, tá bom? Então, a gente consegue fazer isso. Então, essa é a definição que a gente tem de uma classe abstrata, né? E de uma interface aqui dentro do C Sharp. Então, é muito importante saber as definições de um e de outro, pra saber quando utilizar uma e quando usar a outra, tá? Uma coisa que eu sempre faço nos códigos também, vocês podem notar, Na maioria das vezes eu tenho um public abstract class entity, tá? Que é a minha entidade base, e aqui ela tem um guide, que é o id. Então, todas as minhas entidades, elas herdam da classe base, que é a entity, porém não faz sentido, em lugar algum do meu sistema, eu ter uma entidade base, eu ter uma instância de uma entidade base, por isso ela é marcada como abstract, tá? Já no exemplo de interfaces, a gente tem muito nos códigos do Balto aqui, as interfaces por repositório. Então, a gente tem aí, Customer Repositório, tá? Por exemplo, que é o repositório de cliente, né? A gente tem uma interface que ela define só um contrato. E aí a gente consegue segregar, a gente consegue separar muito bem essas informações. Os repositórios, as interfaces, eles ficam no domínio, tá? Então, no domínio da nossa aplicação, a gente deixa as abstrações, né? A gente deixa os contratos, as interfaces, por quê? A gente não precisa das implementações nela. Para ler uma informação, né? Para acessar um outro serviço externo, para persistir no banco de dados, provavelmente eu vou precisar do REST Sharp, tá? Que é um client HTTP. Vou precisar, por exemplo, do Entity Framework Core. E eu não quero trazer essas dependências para o meu domínio, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu deixo só as interfaces, só os contratos no meu domínio e faço a implementação desses contratos na parte da infraestrutura, porque lá eu posso sujar, posso colocar quantas referências externas eu quiser. Para finalizar, no C Sharp, nas versões 8 para cima do C Sharp, a gente pode ter interfaces também com implementações. Então, você pode ter um virtual void pagar aqui dentro de uma interface, tá? Virtual não, né? Você pode ter um void pagar, ó. Isso aqui é uma interface, vou colocar aqui como ipagamento, para não confundir com pagamento aqui, tá? E você pode ter uma implementação dentro da interface, tá bem? Isso serve principalmente para métodos, onde você não está no cenário que eu falei anteriormente, né? Que você não quer poluir seu domínio, você quer separar as coisas, mas que você não quer criar uma interface para se agregar e depois ter que criar uma classe abstrata só para implementar essa interface. Você tem, sei lá, de fato, um pagamento aqui e você tem só um void pagar aqui dentro, só um método pagar. Você não quer ter que criar uma classe base só para ter um método pagar, então você pode otimizar isso. já escrever no seu método direto na interface, né? Então, depende do que faz sentido para você. Então, no C Sharp 8 para cima, a gente já tem essa possibilidade aqui, tá? De escrever algo dentro da interface, beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês estejam curtindo essa série aqui, que a gente está falando mais sobre os fundamentos, né? Eu não gosto de chamar de básico, eu gosto de chamar de fundamento, que básico dá a entender que ninguém precisa, né? Mas eu chamo, então, de fundamentos porque eu acho que é essencial todo programador saber. Vocês têm dado uns feedbacks muito importantes nos vídeos e eu tenho tentado guiar o material para onde vocês mais estão precisando. Então, vem que eu estou criando bastante coisa sobre orientação a objetos, solid e clean code, que eu acho que é onde tem um déficit muito grande na maioria dos desenvolvedores, tá bem? Então, os vídeos como esse, acho que podem ajudar bastante. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo para ajudar. E se você tem alguma dica, se você quer ver algum material específico, também deixa aqui nos comentários, né? Além de, claro, sua opinião sobre esse vídeo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.